Uma recente pesquisa do IBGE em parceria com o Ministério da Saúde revelou que o atendimento oferecido a crianças em unidades básicas de saúde está abaixo do padrão mínimo de qualidade no Brasil No segundo trimestre de 2022, o país obteve a nota 5,7 em uma escala de 0 a 10 uma pesquisa respondida por pais e responsáveis por crianças menores de 13 anos que tiveram de utilizar alguma unidade básica de saúde No questionário foram avaliadas questões como agendamento, tempo de espera, consulta, equipe, acolhimento A nota mínima necessária deveria ser 6,6, mas a nota obtida foi 5,7 A doutora Cátia Regina Branco da Fonseca, vice-presidente do Departamento Científico de Pediatria de São Paulo avaliou o cenário e apontou fatores que poderiam estar associados ao resultado considerado insatisfatório A gente teve aí, pensando no saúde da criança, uma desvalorização das vacinas Então eu tenho uma população que não pode ser atendida porque muito do sistema público se desviou para o enfrentamento da pandemia Houve municípios que desmontaram a atenção primária e transformaram tudo em pronto atendimento da pandemia A pesquisa também mostrou que a região sudeste teve avaliação 5,6 ficando também abaixo da média nacional E a especialista explica o que é preciso ser feito a nível municipal para melhorar o atendimento oferecido às crianças A gente precisa de financiamento, a gente precisa de política pública A gente precisa de uma gestão coordenada do município porque a atenção primária é de responsabilidade do município do ponto de vista de organização mas ela precisa do Estado e da Federação para o financiamento e para as políticas públicas A gente precisa de equipes de saúde bem qualificadas e aí também valorizadas De acordo com o Ministério da Saúde, a atenção primária que é o atendimento destinado à infância é a porta de entrada do SUS e um trabalho fundamental já que durante os primeiros anos de vida o acompanhamento médico é imprescindível para o desenvolvimento da criança A assistência à saúde da criança deve já começar no pré-natal com a mãe, promoção de aleitamento controle de doenças da mãe para que esse bebê já nasça bem Mas de qualquer forma, o que a maioria dos pediatras e a maioria das pessoas e das famílias tem se preocupado? A gente está tendo distúrbios de crescimento então anemia, obesidade, sobrepeso e até mesmo a desnutrição anda voltando no Brasil O que mais que a ausência de assistência adequada nesses anos fez? Redução muito grande dos índices de vacinação Então a gente tem doenças como sarampo que estão voltando e com isso a gente tem sobrecarregados serviços de emergência sobrecarregados serviços de internação e uma vez que eu não vejo essa criança agressão, violência, maus tratos foram subdiagnosticados durante esses anos Na Câmara Municipal de São José dos Campos vereadores também avaliam a nota obtida pelo país com a saúde oferecida pelo SUS para as crianças e detalham o que precisa ser feito para melhorar este cenário Olha, é importante que nós agora no Ministério da Saúde temos uma ministra que trabalhou na Fiocruz exatamente num setor importante do Brasil que é sobre a vacina Então acho que esses dados demonstram que infelizmente o SUS estava aquém tanto é que nós estamos com esse problema das vacinas Então quero dizer para você que eu tenho certeza que nós vamos melhorar esses índices porque o governo federal tem uma preocupação muito grande com a saúde Esse ano nós estamos previstos quase um bilhão de reais de investimento nessa área de saúde É claro que os desafios são grandes mas eu diria para você que nós estamos avançando nós estamos num momento muito bom e eu creio agora também com novas parcerias inclusive com o poder no caso do Estado de São Paulo São José vai poder avançar em problemas que ele tem hoje que talvez sozinho não consegue resolver Ainda segundo os parlamentares é papel da Câmara fiscalizar o atendimento oferecido na cidade e trabalhar para que o município seja referência na assistência à saúde infantil independente do cenário nacional Nós vamos fiscalizar Nós vamos participar das conferências de saúde para colocar na pauta que saúde para criança é fundamental e que a prefeitura faça a divulgação inclusive dos calendários de vacina todas essas agendas importantes Então acho que é o nosso papel fiscalizar e ajudar inclusive a divulgar que é necessário e é importante fortalecer o SUS Esses dados do censo é uma ferramenta é um indicador muito bom que a gente pode comparar Olha, aqui está mostrando que nós temos uma deficiência neste ponto e aí você pode pedir sim uma correção no próximo orçamento Então por isso que é muito importante alguns debates que tem de construção do orçamento público porque ali você pode fazer a correção De repente você pode tirar um pouco de recurso de uma área que está já coberta e colocar para outra que não está tão assim atendendo a população Então esse papel também de perícia que eu chamo no orçamento é sim um papel que a Câmara Municipal pode fazer principalmente através das suas comissões e aí o